Dito isso, Lauducha. Estamos falando dela, né? Vamos pra ela. Vamos pra ela. E foi o... Assim, todo ano, né, a fase regular da Laude tem altos e baixos. Normal, padrão Laude, né? Eles ficam testando coisa, eles sempre deixam claro que o CBLOL eles sabem ganhar, eles ficam buscando a maneira de realmente alcançar voos mais altos de no cenário internacional. Mas... Você acha, num comparativo, foi a mesma coisa de sempre ou foi melhor ou pior que nos últimos dois anos? Aí foi um pouquinho pior. Um pouquinho pior, muito... Assim, de novo, já falei isso em alguns lugares. A ausência dos Céus pesou. Mas não porque sem o Céus, Laude ficou uma merda ou o Redibert é ruim. Não. O papel dos Céus nessa Laude era incrível. Ele tinha um papel de comunicação, de sintonia fina, muito forte. Muito, muito, muito forte. Então... Até pra ver a gente isso nos bastidores da Laude, toda vez que eles vão dar um feedback pro Redibert é sobre comunicação, porque o Céus tinha esse papel muito forte. Então a ausência dos Céus eu acho que criou esse pequeno gap. Mas não é algo grotesco. Assim, a Laude saiu um pouco de rumo. Eles estão querendo literalmente mudar o que eles são. A Laude podia só replicar o que eles eram. Sim. Talvez ter feito um split muito melhor. Talvez ganhar mais um título. E talvez chegar lá fora e levar outra sabugada. Então o que que eu enxergo? Essa Laude, ela falou tá, a gente é bom, só que a gente precisa ser bom lá fora. E pra ser bom lá fora a gente vai precisar mudar o nosso jeito de jogar. E eles são incríveis fazendo isso aqui. Eles falaram não vamos fazer mais isso aqui. A gente vai fazer isso. Então eles estão se alterando. Então eu acho que passa por esse processo de altos e baixos. Tem uma questão do Root de novas funções e novos papéis pra cada jogador. Parece pra gente pelo áudio do in-game. O Root tem agora um papel mais ativo. na comunicação, né? É... Eu acho que o Tim também tá com uma nova postura. Não sei se o Meta pede uma nova postura dele. Mas eu vejo o... O Tim sempre é muito ativo. Faz rotações muito inteligentes. Mas... Eu vejo que ele tem... Não sei se é de propósito se é porque a partida pede. mas eu vejo o Tim chamando o protagonismo mais vezes no jogo. Você fala hoje em dia? Hoje em dia. Nessa fase regular. Sim, eu entendo isso. Porque normalmente ele é o cara... É o garçom, né? O Tim Garçom. O famoso... É, tinha essa fama Tim Garçom. Mas eu acho que... Eu vejo ele propondo jogadas, né? Sim, sim. Puxando o kill e tudo mais. Mas é que isso... Eu acho que kill não é o que determina isso. Eu acho que é uma questão mais de... De postura dentro de jogo mesmo. É... Porque antes ficava... A gente tinha um topside super forte mas desde que o root engrenou sempre era isso. A... A... Quem no late game vinha passando garantindo o jogo arrebentando o jogo era a botlane. Agora não. Teve que distribuir, né? Quem... Teve jogos super tendenciosos que o strongside seria o top mas teve muito jogo que rodou 100% em cima do team. Team fazendo side lane team flanqueando e assim e assim foi ao longo da... Do primeiro split inteiro. E eu acho que rolou uma questão de... De entender quem tinha a prioridade de tomar a decisão. Muitas vezes parecia que era isso, assim. O robô fazendo o que o robô faz achando que não eu vou aqui fazer o que eu quero fazer e o time vai vir atrás. Mas não. Tinha vezes que o time tava fazendo o que outro player tava propondo e aí rolavam os desencontros. Às vezes que a Laude com uma super vantagem tava perdendo lutas que era pra serem ganhados super fácil e simplesmente todo mundo fizesse a mesma coisa. É, assim. Eu acho que é isso. Essa Laude teve que passar por uma readaptação. Eles estavam acostumados a jogar de um jeito estão agora mudando completamente com um jogador diferente que era um jogador que era muito importante. O Redbird fala abertamente várias vezes que ele sempre achou que a lane phase dele era uma merda que era a pior parte dele e o Root demanda muito de lane phase. Tanto que se você escutar a comunicação da Laude e ou na escuta você vê que esse ano tá acontecendo algo inédito que é o Root tá falando muito, muito. E antes era o Cels. O Cels falava tudo isso. Então o Root cobra. O Root aperta. Então isso tá dando muito certo, né? Pelo menos por enquanto. E eu vejo isso do Tim tá mais líder tá mais dinâmico. Ele até falou numa entrevista que ele deu pra mim umas duas semanas atrás eu acho que ele falou assim cara, não me importa muito o que tá acontecendo aqui no stage. O que me importa é se o treino tá evoluindo. Isso aqui a gente tá usando pra consolidar o que a gente tá fazendo. A gente tá nos playoffs nos playoffs a gente muda mas eu quero sentir que eu estou evoluindo. Eu quero tomar uma decisão com lógica. Eu quero fazer algo que tenha sentido. então assim não é chegar aqui e estompar todo mundo porque eu sou bom que é muitas vezes o que acontece no CBLOL. O Smiley ele falou comigo no sábado e ele falou exatamente isso. Eu perguntei assim Smiley, qual é o pra você a análise que você tem no nível de CBLOL? Ele falou cara, pra mim o metagaming o macro e o jogo em conjunto no Brasil é abaixo é fraco. Eu achei que ia ser maior quando eu cheguei aqui mas não é. Porém vocês compensam muito com a qualidade individual dos jogadores que vocês têm aqui. Vocês têm jogadores aqui que são fantásticos e aí vocês vão lá fazem umas paradas que é sem sentido só que o cara é tão bom que foda-se. Né? Então eu acho que a Laude está tentando não fazer mais isso que era uma coisa que acontecia muito que o famoso é o Hobbs né? Ele ia lá e metia o louco fazia uma merda e falava e acabou o jogo daqui a pouco ele ia lá e blau blau virava o jogo. Então parece que a Laude agora não quer mais ficar dependendo de alguém ir lá e fazer uma jogadaça não quer fazer a coisa direitinho que pra mim o time que está mais fazendo isso hoje a gente vai falar já já é a Cage sim que é o time que faz isso mais direitinho de todos mas eu acho que a Laude está nesse processo de chegar lá e eles têm esse essa salvaguarda que é eles têm jogadores absurdos sim e eles têm o Stardust que durante né é teve aquele fatídico episódio dos bastidores deles daquela treta né e tudo mais que mais uma vez eu falo assim sabe tipo ali a gente assistiu o que a edição daquele episódio quis que a gente assistisse é eu não sei o que quis dizer aquilo eu acho que mais pra frente quando a gente conversar com os jogadores sobre isso eles vão trazer uma versão lá de dentro mas assim o que eu gostaria de pensar se fosse pra Laude sei lá aumentar a dinastia ir de novo pra um MSI e tudo mais é que o Stardust tá conseguindo trazer uma visão uma metodologia um estilo de jogo que eles que ele tem que ele já mostrou na LCK por exemplo tá ligado eu adoraria saber que isso foi construído ao longo desse split porque ele mesmo ele era fã desses jogadores quando ele tava na luz ele falava bem pra caralho dos caras e agora ele tá com os caras tá ligado tá à frente dos caras eu sei lá pega uma esmaga pra mim também por favor e uma coisa que eu gostaria muito de ver também é o o Redbert pelo menos se colocando no lugar que ele fique de boas eu queria saber eu queria o Redbert aqui na mesa pra conversar a respeito porque eu sinto isso muito dele ele se colocando muito pra baixo porra mas assim dá pra entender tá ligado ele não tá substituindo só uma peça de um allowed tricampeão em sequência e um grande suporte ele tá substituindo o melhor jogador do Brasil tá ligado com players com players do lado dele que tem barras muito altas sim cobranças muito altas aquele time se cobra muito mas e ele veio do pior momento da vida dele de um acabum em 17 sim tá ligado então assim ele veio da merda suprema pro céu mas você entende que tem maneira de encarar isso diferente ele podia falar assim cara justamente eu tava comendo papel sujo agora eu tô sentado no barbacoa eu vou e me divertir mas é fácil falar né eu sei mas aí que tá o psicólogo deve falar isso pra ele tá ligado eu acho que é isso eu acho porque assim eu sou fã do Ibrahimovic tá ligado e o Ibrahimovic ele é famoso por ser chato pra caralho tipo ele pegava a galera mais nova errava um passe pra ele um cruzamento e ele esculachava e eu já vi jogador falando que era insuportável jogar com ele por causa disso e outros caras adoravam porque assim falavam pô quando a gente tá com ele no time a gente tem certeza que por bem ou por mal todo mundo vai fazer o melhor todo mundo vai se puxar e é isso assim eu acho que ele tá nesse lugar uma galera foda que cobra ele e tal e assim eles fizeram tryouts se ele tá lá ele foi escolhido pra estar lá sim sim ele tem o valor dele pô ele é um cara que tem título mano três é tá ligado três é isso eu acho que ele eu gostaria de ver ele curtindo essa possibilidade de estar lá e botando pra quebrar e feliz mano dito isso tudo pra mim a Laude está não vou dizer com a mão mas tá pertinho assim ó que nem eu tô ela não botou mão em nada mas ela tá aqui pra um possível tetra porque pra mim eles vêm muito fortes e o playoff transforma a Laude então assim a Laude não digo que ah eles vão ser tetra já tá garantindo muito longe disso mas eu coloco ali um time pra mim tem dois times mais próximos dessa taça que é o top 1 e o top 2 né e pra mim a Laude ela tá ali ó ela tá assim querendo o tetra e é real pra mim é uma possibilidade bastante real